Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje? Pois é, o vídeo de hoje é o vídeo de produtos exterminados, o último vídeo de produtos exterminados do ano 2019. Tenho muitos, muitos produtos e quero-vos dar a minha opinião se gostei, se não gostei. Portanto, tenho isto cheio e tenho também, assim, e tenho também ainda um saco. Portanto, aleatoriamente eu vou retirando, como sempre faço, e digo a minha opinião sobre eles. Portanto, temos aqui gel de ducho da Vazenol. Antes de começar com o vídeo, esta maquiagem está como maquiagem de fim de semana de 11 de 1. Vão lá ver como é que fiz esta maquiagem, que foi muito interessante. Vejam. Portanto, temos este gel desmaquilhante da Vazenol. É de Leitilius, hidratação diária. Gosto imenso e compro sempre em promoção. Portanto, a Vazenol de 15 em 10 dias está em promoção em quase todos os hipermercados. Aqui tenho o Mask Natural Cotton. São umas pastilhas, não é umas pastilhas, é assim que se pode chamar. Umas pequenas bolinhas que, umedecendo-as, elas são uma máscara de tecido, que dá para nós fazermos a nossa própria máscara, personalizarmos a nossa própria máscara, colocando os ingredientes que nós quisermos. E eu tinha mandado vir isto do AliExpress, trazia 50 unidades e eu coloquei a gente numa caixinha, portanto, e guardei. A marca é D. Portanto, e existe à venda no AliExpress. Depois, temos aqui, muita coisa, muita coisa. Vamos lá. Bom T, dois Elixires. Um, ameixão sem álcool, só que este é o sensitivo e este é o que diz mesmo 0% sem álcool. Portanto, da marca branca do dia ou da Clarel. Outro gel de ducha, neste caso, é da marca do Lidl, que tem aloe vera. Gostei imenso, mas este género de géis que é mais para o verão, porque até o próprio cheirinho é um cheiro mais fresco, portanto, para o verão. O Kiko anda a brincar, portanto, vocês estão a ouvir, é o Kiko. Este é da marca dia, Dermooil, é um gel de banho à base de óleo e é mais específica para a pele seca. Eu gosto dele, portanto, e por vezes até o coloco nas saboneteiras cá de casa. Ele é um pouco mais líquido do que o géis de ducha habituais, porque é em gel, em óleo. Portanto, mas gosto imenso e isto é super barato. Ainda tenho mais géis, portanto, é como vos disse, isto é o terminados de dezembro. Portanto, é o último do ano, portanto, nem é de dezembro, é os últimos tempos. Vasenol também, argão e flor de limão. Adoro este cheiro. Portanto, é da Vasenol, é um dos meus favoritos para o verão. É um cheiro bastante fresquinho e, essencialmente, pela flor de limão que eu gosto. Portanto, depois temos aqui, olhem, já sabem, lenços faciais, neste caso, é do Continente. Portanto, tenho aqui muitos coisinhos de papel higiênico úmido. Estou a ver se tenho mais. Acho que é só. Tenho este da Cosmia, que traz 50 unidades. Eram dois paques, não gostámos, portanto, não vou voltar a comprar, porque a folha é pequenina e rasga-se com facilidade. Da Floralis, portanto, que é da marca do Lidl. Gostamos imenso e, quando não compro do Pinho Doce, compro destes. E do Pinho Doce, que tem 80 unidades e que nós mais gostamos aqui em casa. Desculpem. Filorga, Hydra Filler Mask. É uma máscara da Filorga, que eu adorei. Que tem ácido hialurónico na sua composição. Que é bastante hidratante. Continuando. É uma máscara que dá um efeito plumping na pele. A pele fica rejuvenescida quase que de imediato. Gostei e imenso. Já tinha usado uma que a Dorita me deu. E agora voltei a comprar mais uma. Estas máscaras não são nada baratas. Portanto, ela diz que é uma máscara super hidratante. Fórmula avolumadora com ácido hialurónico. Que deixa uma textura fresca e hidratada. Com a pele apenas em 15 minutos. Portanto, muito, 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 muito boa. Depois terminei da marca Baby Lindo. As toalhitas que eu costumo ter aqui no toqueador. Que estas têm óleo de argão. E trazem quantas unidades? Quantas unidades? Não diz? Diz. 72. Eu acho que isto custou-me um euro e qualquer coisa. Depois, uma outra máscara que eu gostei imenso. E esta é da Aloe Vera. É com a Aloe Vera da marca Torek. Tanto que se vende no AliExpress. É muito boa. Portanto, é também uma máscara de pano. De papel, não é? Fininho. Que se deixa ficar 20 minutos. E dê uma hidratação muito boa à minha pele. Depois, tenho aqui discos de algodão. Neste caso, são da Izerê. Que são do Lidl. Que são os Maxi 70. Que adoro e estou sempre a comprar. Depois, lenços de papel de bolso. Portanto, que traz 18 maços. E cada maço traz 10 folhas. E cada folha, cada folhinha, tem 4. Portanto, é uma folhinha bastante grossa. Depois, em termos de zodrizante para pés. Tenho da Cyan. Zodrizante Food Spray. Com um cheirinho mentol. Isto foi uma edição que saiu assim, limitada. Já não existe à venda. Eu comprei 3. Acho que já só tenho mais um. E aqui está. Adoraram. E da Bavária. Pez. Com a aloe vera. Que também tem a sensação talco. Esta. Este tem 150 ml. E este tem 200 ml. Mas este custa 2 euros. E este custa quase 4. Portanto, o preço é diferente. Depois, xampons. Xampons, xampons, xampons. Xampons temos tudo de homem. Antiqueda natural vital. Este. Este. Que este é para cabelos oleosos. Portanto. Que diz que tem cafeína, ginseng, berdana. Portanto, um bom. Quando a gente perguntou o que é que o meu marido usa. Aqui está. Do Lidl. Este. Foi o João que usou. A Cian. Uso diário xampon. Para o homem. Em breve eu faço-vos um vídeo. Sobre os xampons. Que eles usam cá em casa. E depois falamos sobre eles. E por último. O Pantene Micellar. Que quando está em promoção. Eu compro. Porque eles usam. Xampon seco da Clorane. É para mim o melhor xampon seco. De todos os que já usei. Já experimentei uma data deles. E para mim é o melhor. Este é para cabelo louro. Retira os resíduos. Retira os resíduos. Retira a oleosidade do cabelo. Sem deixar qualquer tipo de resíduo. E eu adoro. É caro. Custa cerca de 10 euros. Mas eu gosto imenso do produto. Gel de higiene íntima. Coring the Farm. Este é o suave. Que diz que é de flor de amendoeira. É confortável de se usar. Não cria sensação de ardor. Alergia. Nada. Um bom produto. E eu compro quando está em promoção. Mais uns discos de algodão. Neste caso. É da Biocura. Que é do Aldi. Tem 100 unidades. Isto vem em saquinhos de 2. Portanto, trazem 200. Pasta dos dentes. Temos para aqui uma coleção interminável. A Bonté Sensitivo. Foi uma pasta dos dentes que eu comprei para ver se gostava. Em tempos eu já gostei desta pasta. Entretanto, alteraram-na. E eu já não consigo usar. Portanto, não recomendo. Depois, tenho a Dentagard da Colgate. Que eu gosto imenso. Uma boa pasta. Dentalux Complex 3. Também gostei imenso. Portanto, que é do Lidl. E Colgate Total. Que é uma boa pasta dos dentes também. Teramed 2 em 1. Menta fresca. Gostei imenso. E usa-se tudo até ao final. Porque vira-se ao contrário. E não existe desperdício. Portanto. Eurodonte. Que é a do Aldi. O uso gosta. Portanto, e usa. Mas tem aqui, para limpeza de óculos, estas embalagens que têm 12 para limpar os vidros. Portanto, são umas toalhinhas, toalhitas unidas para limpar óculos, vidros, espelhos de telemóvel, televisores. Portanto, muito bom que é da marca Oxam. Mais um Elixir. Neste caso, é da Dentalux. Sem álcool. E ultimamente tem sido complicado encontrar o Dentalux sem álcool no Lidl. Portanto, mais uma. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Mas. Sabonete de palmo-olive. Neste caso, temos de camomila e vitamina E. Muito bom. Cosmea desmaquilhante de olhos. Traz 125 ml. É da marca branca do Oxam. Muito bom e relativamente barato. Retira maquiagem de olhos, inclusive, à prova de água. Óleo de rosa mosqueta da Argan... Argan... Está maluca? Tu está maluca? Sai de cima da roupa também. De óleo de rosa mosqueta. Gosto imenso. E esta é da marca Argan Hood. Portanto, existe à venda na Primor. É muito bom e eu recomendo. Existem também umas embalagens mais pequeninas no dia. Que também o óleo de rosa mosqueta é 100% puro. Depois da Tea Tree, o João utilizou este Antiprefeições para retirar... Retirar não. De certa forma, combater o acne que ele tem. Gostou imenso. Isto é de Serum. E é um bom produto. Quem queira combater grandes brotos de acne, tem aqui uma boa aposta. Bavária de um creme de mãos com 20% de ureia. Muito bom, muito bom. Acho que ainda tenho mais um para gastar. Mais um creme de mãos da Nivea, que é o creme nutritivo. Gosto imenso. É com manteiga de karité. Tem 30 ml. Mas o preço deste... Dá para comprar dois deste. E este tem 50 ml. Portanto, este acaba a ser mais caro do que este. Portanto, em termos de hidratação, é exatamente a mesma. Não vejo diferença. Não vejo diferença. Depois, Rexona. Tenho mineral pur, que gostei imenso. Não fiz alergia. E o cheiro é um cheiro muito suave. Água de rosas. Gostei imenso. Não vou voltar a comprar porque eu utilizo outros produtos hidratantes neste momento que não há água de rosas. Mas comprarei a água de rosas de marca branca, que não seja específica para rosto. Porque é para molhar a minha Beauty Blender. Portanto, este até vou guardar o frasquinho. Depois, terminei o fixante de maquiagem da Andrea. É o Make It Simple. Fix My Make. É para fixar e para prolongar a maquiagem durante mais tempo. Ele tem quantos mililitros? 50 ml e custa aproximadamente 8 euros. É um bom produto. Gostei imenso e certamente não descarta e pode-se voltar a comprar. Depois, da My Label. Mas não se vê porque as letras saíram todas. É um serum da My Label mesmo. Que é o de... Como é que se chama? O orgânico. E é muito bom este serum. Este serum, para além de ter um cheirinho muito, muito agradável. Ele aplica-se na pele. A pele absorve muito facilmente. E sente-se que a pele fica com uma leveza. Mas ao mesmo tempo com uma luminosidade muito bonita. O produto é bom. Então, a embalagem é que se começa a descascar tudo. Depois, Dentalux. O fio dentário. Que é o que usamos cá em casa. Que vem numa embalagem de 2. Não estou em erro. Um hidratante labial. Dois hidratantes labiais. Neste caso, é o lip balm de baunilha da H&M. Que terminou. E o de Alibut. Que também terminei. Era o que eu tinha na minha mala. Gostei. Mas existem outros melhores e mais baratos. Portanto, o Alibut não é barata. Depois, terminei aqui um perfume da Scandal. Da Jean-Paul Gaultier. Gostei imenso. Como é que se chama? Óleo de cutículas da Cosmia. Da marca Branca do Oxã. Gostei imenso. Este óleo é muito bom para a hidratação das cutículas. Depois da... O que se passa, bebê? Da Posso de Coã. Que é cologênio e elastina. É um complexo vitamínico. Muito bom para a pele. Fazer uma reestruturação da epiderme. Por um tempo. Tipo, duas, três semanas. E depois para-se e volta-se a usar. Toalhitas para retirar a luzidade do rosto. Este era da Primark. Trazia 100. Custou um euro e meio. Não sei se ainda existe. Mas eles vinham aqui. Portanto, muito bom também produto. E barato. Umas ampolas anti-idade. Um concentrado vitamínico. Que existe à venda na Bontê. Que faz parte da gama Toujourbel. Traz... Três? Três, seis. Sete ampolas. Que diz que é para a pele madura. E que contém óleo de amêndoas. Jojoba. Vitamina A e E. Portanto, um complexo vitamínico para a pele madura. Muito bom e não é caro. Eu não tenho nenhuma neste momento mais. Portanto, é assim. Existe à venda tanto nas lojas Clarel como Guia. Um perfume que eu terminei é o Flower da Kenzo. É um dos meus perfumes favoritos. Portanto, sempre que termina eu compro de novo porque eu gosto de comer este perfume. L'Oreal. Exfoliante e iluminador de açúcar suave. Eu gosto deste exfoliante. Já comprei porque é um dos exfoliantes que mais efeito faz na minha pele. Ele pode ser deixado... Fazem a limpeza da pele. Lavam o rosto. Utilizam uma pequena porcentagem. É preciso... Não é preciso muito. Exfoliam muito bem a pele. E podem deixar ficar como se fosse máscara. Dá luminosidade à pele. E realmente limpa em profundidade. É um produto que... Então, amor. Que correntinha foi essa? Aí está atrás... A Luna está atrás de ti. Diz aqui que é com açúcar e sementes de uva. Portanto, L'Oreal. Vou tirar isto, porque isto é vitro. Vou fazer a divisão. O que é que temos aqui mais? Temos mais papel higiênico com ninho. Portanto... Mais vaso mal. Só que desta vez temos o leite e amêndoas hidratação diária. Assim. Uma máscara que eu utilizei... Que é da marca Casmara. Que é um peeling de cologênio. A máscara é mesmo desta cor. Adorei. A pele fica lindíssima. E... Fita revitalizada. Portanto, aqui tem uma boa máscara. Estas máscaras ainda são bastante caras. E vêm assim mesmo na embalagem. Portanto, este género de embalagens... Depois, mais um desmaquilhante. Neste caso é o da Inel. Que é um desmaquilhante do Lecler. Tem 150 mililitros. E é um desmaquilhante que é para maquiagem dos olhos. Inclusive maquiagem à prova de água. Diz que desmaquilha e sem agredir a zona ocular. Inclusive para... É indicado para pessoas que usem lentes de contacto. Portanto, é muito bom. Temos aqui uma esponja de dupla ação da marca Bontê. Não gostei. É uma esponja que se parte com muita facilidade. E que... Ao fim de estarmos a usar duas semanas... Ela tem um cheiro que eu não gosto. Portanto, não vou voltar a comprar. Shampon Real Natura. Portanto, temos aqui o shampoo intensivo pró-nutrição. Com óleo vegetal de linho e óleo de ricinho. É um shampoo que é SOS, repurador de cabelo. Ele nutre o cabelo. Eu gosto muito da gama. Todas as gamas da Real Natura. Sem exceção. Kakui. Aquabust. Portanto, é uma máscara hidratante que eu uso com muita frequência. Vocês já viram aqui nos vídeos. Mais um... Desculpa. Discos de algodão do Aldi. Nestes são os mais pequeninos. Mais um enlixir da Eurodonte. Que é da marca do Aldi. Portanto, sem álcool. Muito bom. Depois da Dentalux, eu tinha comprado estas escovas. Gostei imenso. Portanto, elas são relativamente baratas. É médium. E são boas. Portanto, marca branca. Mas são boas. Mais um perfume. Que se chama Arbre... Bercrombie. É este assim. Não vou voltar a comprar. Porque é um cheiro que eu gosto imenso. Mas que não fixa muito no corpo. Como não fixa. Não é um... É mágoa de colónia quase. Para o preço que eu dei por ele. Ele é o de 50 ml. Mas... Não. Existem perfumes que têm uma... Uma... Uma fixação melhor do que este. Da Revlon. Único no ano. Terminei. É um produto que eu uso durante todo o ano. Que tem 10 benefícios para o cabelo. E que estão sempre a repor. Portanto, já sabem. Vaselina. Neste caso, é da marca Continente. Para as cutículas dos minhas unhas. É muito bom. Recomendo. Hidratação intensa. Coloca à noite e muito bem. Body Shop. Uma manteiga hidratada. Hidratante labial. Gostei. Embora me fartasse do aroma. Porque é um aroma a manga. Portanto, não... A pessoa farta-se. Portanto, eu prefiro aromas um pouco menos intensos. Portanto... Mas é um bom hidratante. Depois, da L'Oreal Elle Vive. Tem o condicionador. É um dos meus condicionadores favoritos. Que diz que é Rapid Reviver. Amaciador intenso. Sem tempo de espera. Portanto, gostei imenso. E certamente vou voltar a comprar. E para terminar. Tenho o óleo da L'Oreal. O Mythic Oil. O... O... Como é que é? Oil Radiance. Portanto, é um óleo radiante. Muito, muito bom. Que se põe do meio do cabelo até às pontas. Dá uma hidratação intensa ao cabelo. Sem deixar o cabelo oleoso. Muito bom. E se o encontrarem em promoção. Têm aqui uma boa aposta. O frasco é em vidro. Portanto... Mas têm sempre a opção de... Encontrarem em promoção. Bom... Este foi o último vídeo de produtos terminados do ano de 2019. Alguma dúvida deixem na caixinha de informação. Que eu, assim que for possível, eu responderei. E se vocês conhecem algum destes produtos, digam-me se gostaram ou não deles. Bom... Encontramos-nos no próximo vídeo. Um beijo. Um beijo no vosso coração. Tchau. Tchau. Tchau.